O encontro reuniu representantes de cerca de 20 países, além da Organização das Nações Unidas, União Europeia e do governo brasileiro. A primeira-dama, Marcela Temer, recebeu os convidados, a maioria embaixatrizes, no Palácio da Alvorada. No café da manhã, eles conversaram sobre experiências na área social. Marcela destacou a importância do trabalho conjunto. O Brasil é um país de grandes dimensões, de enormes riquezas, mas é também um país ainda cheio de carências. Superar essas carências demanda o engajamento de todos. Cada um deve fazer a sua parte. Marcela Temer falou sobre a iniciativa do governo federal, lançada em outubro do ano passado. O objetivo do Criança Feliz é ampliar a rede de atenção e cuidado integral na primeira infância. Por meio dele, as crianças com até 3 anos de idade e as gestantes que fazem parte do programa Bolsa Família vão receber em casa atendimento de equipes de saúde e assistência social que orientam sobre a importância do desenvolvimento saudável nesta etapa da infância. Essa é a fase mais importante da vida. É o momento que vai definir o adulto de amanhã. O Criança Feliz conta com profissionais capacitados que prestam assistência às famílias em situação mais vulnerável. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário lembrou que o Criança Feliz é baseado em experiências internacionais e destacou o caráter transformador dessa iniciativa. Uma criança bem cuidada no início da vida, ela tem condições de ser uma criança com maior aprendizagem na escola e com maior renda que seus pais e a médio prazo ajudar a sua família, inclusive a sair da pobreza. O programa já está em fase de implementação nos municípios, 2.547 municípios aderiram, já capacitamos os multiplicadores, são a média de 5 por estado, já estamos na fase de capacitação dos municípios e esse mês começam as visitas domiciliares. O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Nick Fabiansic, e a presidente do Grupo dos Cônjuges de Chefes de Missão e Embaixatriz do Gabão, Júlio Pascal e Mudut Bel, também apresentaram experiências internacionais na área social. O presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, reafirmou os esforços do Brasil no combate à pobreza e citou como exemplo o aumento de 13% nos benefícios do Bolsa Família. O atual governo tem, de fato, tornado o programa Bolsa Família mais eficiente, com o controle dos gastos públicos a quem, de fato, é pobre. Inclusive, houve um aumento de quase 13% do valor da Bolsa Família e uma maior extensão do programa. O pobre não é necessariamente só o lado monetário que tem que ser visto, e esse governo está dando essa atenção.